O lixo nas cidades é um problema tanto na pequena cidade brasileira como nas grandes cidades porque ele gera um custo para as prefeituras e hoje cada dia mais nós temos uma dificuldade de encontrar locais para dispor os resíduos nos ateus sanitários, porque cada vez as distâncias são maiores. Então é muito importante hoje discutir principalmente a segregação do resíduo porque o resíduo como ele é disposto, quando ele é indiferenciado, quando ele é disposto todo misturado, ele vai para um aterro, ele gera muitos problemas ambientais como emissões de gases de efeito estufa e quando você faz a separação do resíduo você pode gerar receita com isso, porque o material seco, o plástico, o alumínio, o vidro, ele pode gerar receita para o pessoal que faz a reciclagem e o orgânico, que é a maior fração do resíduo hoje no Brasil, nas cidades em torno de 50%, ele pode ser transformado em adubo e esse adubo pode retornar para a agricultura, na produção agrícola e trazer outros benefícios que não seja hoje que é para as cidades um transtorno que vem ocorrendo nas cidades brasileiras.